Este é o Starfield. Caralho, de que que é esse jogo? Cara, ninguém sabe. Nem ele sabe ainda de que que é. Input. Plotting jump course. Skythus has converged. We're looking good. Allocating auxiliary reactor power. This is 3XR green across the board. Grave jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Tem um boneco, tem um boneco. Porra, cara! Sai daí, filha da puta! Porra, bota o jogo aí, ô! Caralho! Parece o Rony Von, filha da puta, cara. Mete o pé daí. Isso é o primeiro jogo, quando você chegar na lua misteriosa de Crete. Vamo lá, vamo lá, é. Caralho, é um jogo de história, cara. Pra mim, é um jogo tipo Ark. Pra mim, é até Vin Diesel o caralho aí nessa merda. É a primeira pessoa e terceira pessoa, é a Bethesda, né? According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Tempo now. Eu não quis mostrar o combate, né É, filho Eu não quis mostrar o combate, né Caralho, virou ralo Caralho, virou ralo Por que os caras não fizeram a porra de tiro Decente, cara Meu Deus Que porra é essa, cara Armas de brinquedo Puta que me pariu Aí, cadê? Eu falei que ia ser uma merda, cara Eu falei que ia ser uma merda Eu falei que ia ser uma merda Aí, tá aí pra vocês aí Aí, aí pra vocês aí Sai daí, Rony Von, filha da puta É, pra vocês aí que acreditam em Bethesda ainda A cidade de New Atlantis Caralho, é a mesma coisa do Fallout, cara Olha essa merda Eu falei que ia ser uma merda O que está lá? Esses artefatos podem ser tudo o que estamos procurando Para o que eles são O que eles estão construindo Você vai ser parte de resolver esse puzzle agora Então, você achou que eles estão construindo Um novo cara encontrou Você pegou o artefato, certo? Isso significa que você viu As vizions? O artefato que você encontrou Deve ser mais de muitos Estão escatados ao longo do ano Dá essa porra aí na mão da guerrilha Pra tu ver o que eles não fazem Agora vai ficar bonito, pelo menos Mas e essas expressões desse boneco aí A interação do boneco é muito genérico, cara Porra de... Caralho, porra da época do Skyrim Caralho, filho, isso já acabou Olha o Horizon como é que é, porra Caralho, o jogo pode até ter um... O jogo pode até ter um... É a morte O caminho em frente pode ser perigoso Mas nós não estamos stoppando Muitos rostos não conseguem isso tão longe Porque o que está no final dessa rua O mundo vai mudar a humanidade Para sempre Dança Holy O subquark enviou Jogo genérico Mundo aberto vazio Jogabilidade meme Assassin's Creed Marcos Pontes Edition E isso começa com a criação de character Caralho Caralho Olha o boneco, cara Para você criar o seu hilo predileto Automático Ter um caminho com palavras Pode provar útil Há traits opcionais E eles vêm com Advantagens e desadvantagens Mas não é só como você pode olhar Mas como seu character joga e se desenvolve O sistema de habilidades O sistema de habilidades É um sistema de habilidades Que você pode trabalhar com as habilidades Quando você levela E então você Arrata essas habilidades Por usá-las E completar desafios E o sistema de habilidades Sistema de habilidades De rodar projetos de pesquisa Com recursos que você encontra A criar modos de armas Que precisam de sobrevivência Caralho Cara, que tiro ridículo, cara Não podia botar um tiro Caralho Que sai desmembrando O bicho Não podia ser assim Caralho Tô pedindo demais Tô pedindo demais Não podia ser uma porra assim, cara E você pode criar Sai desmembrando O robô Foda-se, cara Mas Isso não é tudo Você pode até construir Os seus próprios espaços Tem partes que parecem muito bonitas E outras partes que parecem muito escroto, cara Tem muitas maneiras E mais Caralho Vai ser complicado O jogo É tão legal Nós absolutamente amamos isso É não só como a ship É como se funciona É como se funciona É como se funciona De engines De shields De weapons Porque, sim Você pode ir Você pode ir Front stairs Upstate Fez C Hey Minha Cheir Cabralho De trước Que Te Eu Tchau, tchau. Caralho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem umas coisas que são maneiras, outras coisas que são escrotas. Mas uma coisa é certa. Vai ser um caminhão de bug. Quem quer valer? É uma evolução do Fallout, eu falei que era uma evolução do Fallout. Vamos ver um planeta, Jemisin. Você pode ter em New Atlantis, mas você também pode ter e explorar em qualquer lugar no planeta. E não é só este planeta, é todos os planetas do sistema. Desde barren, mas pesado de arroz, a planetas do Goldilocks com vida. E não é só este sistema, mas mais de 100 sistemas. Mais de 1.000 planetas, todos abertos para você explorar. Não podemos esperar para ver o que você encontra. É tipo um Star Citizen, né? Né? Procedural? É óbvio, né? Agora, essa porra vai ser multiplayer também? Se tiver um multiplayer, até deve ficar legal fazer exploração e tal. A galera ficar construindo a nave, mudando a nave, né? É, tem algumas partes que são bem maneiras e outras que são bem escrutas. Não, cara, porque você ficar explorando o mundo procedural sozinho é foda, né? Pô, vai ficar explorando um milhão de planetas procedural sozinho, vendo boneco genérico? Óbvio que é procedural, cara. Porra, não tem como não ser procedural. Não, não todos, né? Os principais não devem ser procedural. Mil planetas, pô, pois é. Porra, cara. Caralho, tem algumas coisas assim que não dá para você entender, cara. Por que que os caras não fizeram a parte de tiro do jogo? De tiro mesmo. Em vez de ser essa mistura ridícula de RPG. Pô, só vai mudar se nem eu cair em cima, cara, reclamando. É um RPG? Não, 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 caralho. Não, não mistura RPG e tiro assim não, que fica escroto demais. Ó, vamos lá. Starfield, ok. Parte de tiro, uma merda. Gráfico, evolução das merdas de sempre da Bethesda. Expressão dos personagens, evolução das merdas de sempre do Fallout, do Skyrim. Mas o jogo parece que tem um sistema complexo ali de você mexer a nave, de exploração. Então, eu acho que se tiver até um multiplayer assim para você manter a sua nave e a galera ajudar a construir. Tipo aqueles multiplayer que você chama as pessoas para te ajudar. Eu acho que pode ser ok. Porque você fica explorando isso tudo. Se a história for uma merda. Fica explorando um monte de planeta igual. Ou que muda muito pouco. Sozinho. Não sei. Agora, o Starfield é o jogo que você vai ter que gostar. Ai de você que não goste do Starfield. Porque por mais que ele seja bizarro. Algumas coisas igual o Fallout. Vai ser uma forçação de barra do caralho para ser o melhor jogo de todos os tempos. Por mais que tenha esse combate merda aí. Pois se eles trocassem esse combate merda. Já ia melhorar bastante. Peri Prime, porra.